Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque, onde participou ontem da abertura da Assembleia das Nações Unidas. Hoje, ainda em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff participa do encerramento de um seminário empresarial sobre oportunidades e infraestrutura no Brasil. Depois desse evento, a presidenta Dilma Rousseff retorna à Brasília, onde não tem mais nenhum compromisso oficial. E aqui no Brasil será lançada hoje a campanha nacional para incentivar os brasileiros a serem doadores de órgãos. Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado foram realizados mais de 24 mil transplantes aqui no Brasil. O evento acontece aqui em Brasília e tem a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E também hoje, o ministro da Justiça faz um anúncio sobre medidas de proteção ao consumidor em um congresso sobre defesa do consumidor. Esse evento também acontece aqui em Brasília. Leandro Alarcon, direto do Planalto.